Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí com mais um vídeo, agora falando sobre as últimas polêmicas que têm surgido nesses últimos dias. Primeiro aí o caso da polêmica dos áudios vazados daquela jornalista Constança Rezende, do Estadão, e isso daí está gerando uma polêmica porque agora a imprensa está invertendo a narrativa, dizendo que isso é fake news do próprio Bolsonaro para desmerecer a jornalista, desmerecer a imprensa. Mas sabemos que não é assim que funcionam as coisas. Já de muito tempo, desde a época das eleições, a imprensa toda vem atacando o governo Bolsonaro, vem atacando o Bolsonaro, seja no âmbito pessoal ou na esfera política, e quando não é propriamente a pessoa do Bolsonaro, é a família, são os amigos, pessoas ligadas a ele. Então, a imprensa vem, desde há muito tempo, tentando derrubar o Jair Messias Bolsonaro, e claro que ela não ia parar caso ele viesse a ser presidente, que é o caso, hoje ele é presidente eleito democraticamente, e a imprensa continua tentando de tudo, com todas as suas armas, para derrubar o governo Bolsonaro. Isso porque Bolsonaro, cumprindo já promessas de campanha, que ele ia cortar os gastos, todo o dinheiro público que é investido na imprensa, desde os governos passados, ele ia cortar e reduzir ao máximo, e ele já está fazendo isso. Então, esse é um dos motivos por toda a maioria da imprensa e da grande imprensa odiar o governo Bolsonaro e querer destruí-lo. Outra polêmica também, e novamente o papel da imprensa, é a questão do assassinato da Marielle Franco. Isso já vem se estendendo aí as investigações, já faz um ano, para mais de um ano quase, e não se resolveu nada, não se descobriu nada, muito lento a coisa, inclusive a investigação, em vários momentos ela ficou tida como suspeita, e de repente agora, justamente no momento da votação, da reforma da presidência, surge aí um suspeito de ter matado a Marielle, que, porventura, morava no mesmo, até então morava no mesmo condomínio, que o Bolsonaro e já estão fazendo essa ligação da morte da Marielle com o Jair Messias Bolsonaro. Acontece que essa narrativa, tentando ligar Bolsonaro ao assassinato da Marielle, já vem feito aí há um tempo atrás, já vem se construindo aí esse tipo de narrativa, essa ligação com milicianos, então já vem aí o pessoal da oposição, da esquerda, toda a imprensa já começa a tecer essa narrativa aí já faz algum tempo. Agora, vamos aos fatos, né? Quem era Marielle Franco? Ela não era ninguém, ela não tinha relevância política pessoal em nada, ela era ninguém conhecia, ela era uma desconhecida do grande público do Brasil, né? Ela tinha lá um papel local, podemos dizer dessa forma, sim, né? Dentro do partido dela, que era o pessoal, e só isso, quem conhecia ela era o pessoal do próprio partido, ou pessoas que são simpatizantes à esquerda ou ao partido, mas ela era desconhecida. Qual o interesse de assassinar, de matar a Marielle Franco? Que interesse o Bolsonaro teria nisso? Ainda se fosse, sei lá, um Jean Wyllys, que desde que ele entrou para a política, ele vem sendo aí uma oposição forte, acirrada contra o Bolsonaro, e ele sempre deixou isso claro, teve até aquele episódio em que ele cuspiu no Bolsonaro, enfim, ainda se fosse o Jean Wyllys, poderia se cogitar, sim, nessa suspeita. Agora, a Marielle Franco, pelo amor de Deus, ela não era ninguém. Depois que aconteceu a morte da Marielle, o que o pessoal, a esquerda toda, o que eles começaram a fazer? Começaram a construir uma imagem forte dessa Marielle, para que ela venha se tornar um símbolo, um mártir, que é uma coisa que a esquerda faz muito bem. Vieram tentando fazer isso com o Lula. Durante muito tempo, o Lula, ele era tido como o pai dos pobres, ele era tido como uma grande figura política. E mesmo hoje, no último carnaval que teve, voltou novamente com essa tentativa de fazer, mostrar ao Brasil, ao mundo, que o Lula era o verdadeiro mito, aproveitando até dessa pecha de mito que o Bolsonaro ganhou dos próprios eleitores. Então, a esquerda é muito boa nisso, em construir símbolos, em criar mártires, e é o que estão tentando fazer com a Marielle Franco, tentando criar uma imagem poderosa, um mártir, justamente para servir de força contra a direita, contra tudo que não condiz com a esquerda. E aí eles apelam para direitos humanos, para uma série de coisas. E é claro que tudo isso, se a gente for examinar com fatos, acaba sendo uma grande falácia. E outra coisa, a imprensa aí vindo também, de todas as formas, tentando calar o Bolsonaro nas redes sociais. Eu já comentei num vídeo passado, volto a tocar nesse assunto. O Bebiano, na época em que estava no governo, foi justamente o período ali em que o Bolsonaro deixou de fazer as lives, ele ficou mais quieto no Twitter, nas redes sociais, não estava se manifestando. E seus eleitores estavam achando isso estranho. E olha que interessante, foi só o Bebiano sair do governo que o Bolsonaro volta com força total nas redes, nos Twitters, no Twitter, fazendo tweets. Inclusive, o último Twitter, o mais polêmico, foi a questão daquele vídeo do Golden Shower, que repercutiu internacionalmente. E além das lives que ele já voltou a fazer, ele já tem como promessa continuar fazendo pelo menos uma vez por semana. E a maioria das pessoas não entende que a participação do Bolsonaro nas redes sociais, com lives, é de extrema importância, porque ele está diretamente, ele está conversando, mantendo um diálogo diretamente com a população, com os seus eleitores, com o povo de maneira geral. No caso das lives, ele sempre apresenta o que o governo dele está fazendo, o que está sendo proposto. Então, ele traz às claras tudo aquilo que está acontecendo no seu governo e que a mídia não mostra. E outra coisa, nessas lives ou mesmo nas redes sociais, Bolsonaro vem desmentindo todas essas narrativas construídas contra ele. Então, é uma forma do Bolsonaro se defender, se defender de toda essa oposição, de todas essas mentiras, desses fake news que são feitos contra ele. Então, é de suma importância a participação dele nas redes sociais e fazendo lives. E é claro que a imprensa vai totalmente contra isso porque ele acaba minando a imprensa. E outra coisa que é preciso lembrar também é que Bolsonaro, ele foi eleito também por causa de uma pauta moral. É uma coisa que as pessoas também, muitas pessoas, inclusive de direita, não estão entendendo isso, estão se esquecendo desse ponto importante. Então, Bolsonaro veio construindo uma pauta moral na defesa da família, na defesa do cristianismo, na defesa de valores que a esquerda veio destruindo nesses últimos governos, com Lula, Dilma, o próprio Temer também. Então, ele vem construindo com a promessa de campanha toda uma questão moral no Brasil. Então, é uma luta, não se trata apenas de questões meramente econômicas, comerciais ou políticas, mas existe aí um plano moral, um plano de luta contra toda uma ideologia cultural que veio sendo plantada já há muito tempo. E muitas pessoas de direita, alguns eleitores, acabam comprando as narrativas da grande imprensa e acabam ficando na dúvida quanto ao governo Bolsonaro. Então, eu vou dizer da seguinte forma, esse pessoal aí que tem vergonha de dizer que votou no Bolsonaro ou que apoia o Bolsonaro, não é para ter vergonha nenhuma, é um absurdo. por exemplo, o Lula, a Dilma, que fizeram parte de uma das maiores, se não a maior, uma das maiores organizações criminosas do mundo. E ainda hoje tem pessoas, a grande, eu diria até todas, mas vamos falar, a grande maioria das pessoas de esquerda apoiam o Lula, apoiam a Dilma e até o fim, não tem vergonha de dizer que é lulista ou que votou no PT ou que é da esquerda. Então, nós da direita, nós não podemos ter vergonha, não podemos ter vergonha de assumir que votamos do Bolsonaro ou que apoiamos o Bolsonaro. Então é isso, pessoal, deixa aí o seu comentário, compartilhe o vídeo, deixa o seu like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e vamos aí conversando, dialogando, criando aí uma massa crítica e até o próximo vídeo. Agradeço a todos vocês e faça o seu caminho.